Bom dia galera, viseado aqui do bolão do Amigos do Rei, melhorado aqui um luxo, sexta-feira nós começa Só eu aleijado mesmo, vocês vêm me visitar né, o Taninho veio hoje, veio ontem, ele quer alguma coisa, certeza, dá um golpe em mim alguma coisa, mas você veio aqui foi um milagre, só porque eu estou muito doente, ele disse que não vai poder ir para o bolão, o Taninho, para as pretas está morador né, ei Jennifer, casal do ano, bom dia galera, viseado aqui do bolão do Amigos do Rei, melhorado aqui um luxo, sexta-feira nós começa Só eu aleijado mesmo, vocês vêm me visitar né, o Taninho veio hoje, veio ontem, ele quer alguma coisa, certeza, dá um golpe em mim alguma coisa, mas você é, não, você veio aqui foi um milagre, só porque eu estou muito doente, ele disse que não vai poder ir para o bolão, o Taninho, olha para as pretas, para as pretas está morador né, ei Jennifer, casal do ano, nós também acho que você fala assim que muitos muitos têm sobre o mesmo material